Fala galera, beleza? Bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje gente, nós estamos aqui para o episódio bônus de a série dos sonhos temporada 2. Nesse vídeo, o nosso objetivo é matar esse creeper, mentira, é construir uma casa. Então gente, se vocês, vai lá no canal Lentos My Cartman que saiu o primeiro episódio dessa maravilhosa série. Então gente, então gente, nós vamos continuar com essa série e hoje nós vamos construir a nossa casa. Eu já vou aproveitar e construir uns baús aqui. Construir um baú duplo. Ei, que chato! Construir um baú para a gente guardar todas as madeiras que a gente vai ter que utilizar. Porque essa casa a gente quer fazer maior do que aquela outra casa que a gente tinha feito. Guardar os meus itens aqui. Ó, vou pegar uma ovelha, porque a gente vai precisar de lã para fazer uma cama. Já vamos... Ó, eu vou guardar aqui meus itens, ficar só com machado e espada. E bora lá! Se vocês não querem... Pegar a gente... Pegando madeira, é só pular o vídeo, certo? Então, vambora! Então, ó, Matheus... Ó, cata dois packs de madeira bruta. Sim, essa é de carvalho. Se pegar outra, pode jogar fora. Dois packs de madeira bruta, tá? Não é madeira refinada. É para pegar. É para pegar. Eu estou com 11, eu acabei de começar a pegar. Certo, vamos lá pegando. Que hoje... Talvez não dê para fazer... Para fazer tudo hoje... Tudo nesse vídeo, por causa... Que tem que coletar os materiais... E também tem que... Depois construir a casa. Que vai ser mais ou menos igual a outra, só que maior. Eu quero fazer mais andares do que a outra. Que a outra... Sim! Eu não sei o Creeper! Sério, tem muito monstro. Daqui a pouco já amanhece. Agora a gente não tem cama ainda. Tô com 33 madeiras. Meu Deus! É, a gente pega dois packs de madeira... Bruta, certo? Sem ser refinada. Não, é porque... A gente vai transformar... Essas madeiras em madeira refinada. E a gente vai fazer alguns detalhes com madeira bruta. Nós vamos precisar também de painel de vidro. E eu achei a fornalha que eu tinha antes. A gente vai precisar de painel de vidro. Meu Deus! Eu achei uma bruxa! Não, nada! Eu não fiz nada. E não vai ter volta nenhuma. Morreu? Eu tô com veneno! Meu Deus! Eu tô com veneno lutando contra um zumbi. Eu vou morrer. Come, 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 come! Não! Eu vou morrer! Meu Deus! Não, 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 não! Não! Não, 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 não! Meu Deus! Um de vida, um de vida! Não, meu Deus! Eu tô aqui no... No local dos baús! Tu tá longe de mim! Morreu? Meu Deus! No sério, eu fiquei com 1 de vida, meio coração, lutando contra zumbi. 3 Villagers? Como que tem tanto villager? Deve ter uma villa aqui perto. Tu viu Herobrine? Ah, não é possível. 49, já estou quase fechando um pack. Não gente, começou hoje ainda a jogar. A gente jogou 30 minutos nesse mapa. Sai, Enderman! Vai para a água! Sai, Enderman! Vai para a água, vai para a água! Vem, vai para a água! Vai para a água! Nice, nice, nice! Vai para a água! O problema é zumbi! O Enderman não vai entrar na água, então a gente pode ficar atacando ele. Vem, bate e vai para a água! Bate, aí a gente, nesse ritmo, dá para matar. Acho que ele saiu. Qualquer coisa, se ele voltar, a gente volta para a água! Oh, Enderman! Ah! Volta para a água, para a água! Sai, afogado! Meu Deus! Por que que a gente vai começar isso daqui de noite? Um objetivo nessa série meu é não morrer! Matei! Tá, dois! Meu Deus! Que caça difícil de fazer! Tá amanhecendo! Finalmente! Sério, achei uma caverna bem perto do spawn! A gente podia ter vindo nela! Ó, já completei um pack de madeira! Agora vou pegar meu segundo! Meu Deus! Talvez meu machado quebre! Então eu vou ter que fazer um novo! Acho que não! Imagina! Querer muito ver se... Tua visão! Certo! Tô com um pack 25 de madeira! Estudar com quantas? Achei Ravina! 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 Sim, a gente vai ir pra Ravina! Outro episódio! Pra tentar achar diamante! Os nossos... As coordenadas da Ravina! As coordenadas da Ravina são... As coordenadas da Ravina são... Olha! Olha! Eu vou... Olha! Eu vou... A primeira é 7, 9, 3, 1... A segunda é... 94! A segunda, na verdade, é 65... 94! 7, 9, 3, 1... 65, 94! 7, 9, 3, 1... 65, 94! Então, se inscreve pra não perder esse próximo episódio! Nós vamos estar explorando a Ravina! Pack 47, Matheus! Eu já volto, certo? É certo? É impossible! É... Condicível... 白itude,ions... E aí... É... É... Sabe... É! É... 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 E aí E aí Voltei Volta pouquinho pra mim também Certo, ó, guarda no baú Que eu já vou completar Dois packs O baú que eu botei lá embaixo Tá, deixa eu te levar Deixa eu só pegar mais uma madeira Que aí a gente tem quatro packs De madeira Olha Ali, ó Só me segue Bota teus packs de madeira Nós temos três Quatro packs de madeira Eu vou transformar um pack Pra ver quanta madeira refinada dá Certo, vamos começar a construção E a minha ideia Pra base Vai ser uma base Debaixo da água Tá, eu tô brincando Ó Eu não Ó, vamos agora Fazer a marcação Da base Não, eu tô brincando Ó Ser mais ou menos assim Assim, assim É a refegas do baú E refina Ó Uma casa bem grande E ainda vai ter segundo andar Então essa é a marcação Da casa É Shift Click Shift E tu clica no objeto Shift Mais Click Ah Aqui um pouco de madeira Pra eu já ir fazendo as bordas Olha o tamanho da casa Será que eu vou morrer Se eu me jogar daqui Não, Matheus Não, Matheus É com essa madeira Será que eu vou morrer? Tá Eu vou me jogar na água Só pra Só pra ter certeza Que eu não vou morrer Tu não tem machado Deixa eu já arrumar um buraco aqui Pra eu já ir fazendo as outras pontas Tá Eu vou construindo enquanto isso Deixa eu ver o negócio Ah, não Tá bom Falhas técnicas Tchau 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 Já tô definindo O tamanho da casa Esses pilares Deixa comigo, certo? Tu vai fazendo Ó, por enquanto vai coletando madeira Enquanto eu vou terminando de construir Os pilares Pega um pack de madeira bruta Um pack de madeira bruta? Tá na 79 Meu negócio Eu vou morrer daqui a pouco Ó, certo Eu vou agora Conectar esses dois pilares Quebrar esses pilares Eu vou conectar esses pilares Nossa, essa vai ser uma das maiores casas Aqui em cima não é pra tapar, certo? Porque nós estamos na 79 Agora Fazer um negócio Aqui bem no meio Eu vou fazer uma interligação Que vai ser o segundo andar Então também tem que Ó, a gente vai interligar bem aqui A nossa base, ó Aqui vai ser o segundo andar E depois a gente vai fazer o terceiro Então a gente vai precisar de muita madeira Ó Ó Ok E agora falta aqui Essa casa vai dar trabalho Mas quando ela estiver pronta Vou começar a trocar o chão Ó E agora Então Aqui, terminar de quebrar o chão, mas então saiu do jogo. Sério, essa casa vai ser grande, vou fazer o chão e depois eu vou fazer a escada. Vamos começar a trocar o chão. Ei, ele te ligou da chamada. Meu Deus, tem madeira no baú? Acabou, acho que vai ter que pegar mais madeira. Essa casa não vai dar para construir hoje nem a pau. Tchau. Tchau. Show da casa pronta, agora é a hora de fazer a escada. Fazer tudo o que dá para fazer e a hora de subir. Vou deixar aqui então. Aqui ó. Vou fazer a escada e chegar até essa madeira, que é onde vai ser o chão. Aqui. 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 Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado e tchau